E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E aí galera, tá rolando o web-evento, que é o web-evento Guerra da Limpeza. Então esse web-evento pra você participar, precisa ter o ranking de aventura 10. Ele vai do 18 de janeiro até o dia 24 de janeiro. Então bora dar uma conferida. Lembrando, eu vou deixar o link desse web-evento aí na descrição, tá? Então bora. Olha que legal. A paisagem de fontane, tá? Cidade brilhante, se houvesse poeira. Ok. Manchas. Dirigentes. Uma historinha aqui. É, vou pular, tá galera? E aí vamos nós. Seguinte, pressiona aqui para a lista de missões, tá? Essas missões aqui, a gente vai fazer dentro do jogo, tá ok? Ó, tipo, faça check-in diário. Aí tem aqui, ó, tem aqui as missões diárias, né? Ó, vamos lá. Fazer login diário. Eu tô aqui, é, com meu login da Ásia, por isso que já tem as coisas feitas aqui. Aí pra vocês, seis horas da manhã, vocês vão ter que fazer a diária, né? De seis horas da manhã em diante, pra poder juntar essas coisas aqui, ó. Junte-se ao servidor de Gainst Impact no Discord. Aí você só coloca aqui, que você quer participar, não precisa realmente se juntar, tá? Só clica ali. Tem mais coisa. É, aqui nessa parte é assim. Aí tem um total de desafios. Abra um total de cinco baús durante a exploração do mapa. Isso aqui vai ser complicado, por quê? Porque tem gente que já explorou tudo e não vai conseguir, né? Aí abre um total de dez baús. Fortaleça cinco vezes qualquer artefato. Aí vocês vão vendo as missãozinhas aqui e vai completando lá dentro, tá? Aí tem a convocação premiada, que é pra você ganhar gemas, tá? É, você vai pegar aqui, ó, o seu código. Cada pessoa tem um código único, tá? Ó, é, convoque um viajante que não tenha feito logo nos últimos quatorze dias. Não tem que ser que não tenha feito nesses quatorze dias. Você vai mandar pra ele esse aqui, tá? Aí você vai poder resgatar quando ele pegar lá e você vai poder resgatar aqui, ó. Depois que seus amigos completarem a vinculação, você receberá. Então é hora de você convidar aí, é, convidar aquele amigo seu que parou já faz um tempinho, né? Aí tem aqui desbloquear nível. Tá zero por cento aqui, ó. Pressiona em qualquer lugar para entrar no modo de limpeza. A gente vai ter que limpar primeiro, ó, aqui, ó, que legal. Hum, tá vendo? Ah, tem um passarinho ali. Um pedaço de tecido danificado parece ter sido um lenço. É, algumas letras bordas no canto. Ah, ó, ó, que legal. A gente vai limpando tudo aqui, jatinho de água. Tem que deixar novo porque teve a imundação aqui. Aí já viram, né? Tem que deixar o negócio brilhando. Ó, que legal. É, tem bastante coisa pra limpar. Olha aí, ó. Me... Cara, bem legal isso aqui. Pronto, ó. Limpamos o relógio, conseguimos 10 primogens. Agora, vamos ver o que mais que a gente tem, tá? Ó, primeira ordem a gente já conseguiu. Que é esse primeiro dia aqui. Então a gente vem aqui em reputação. É, reputação da limpeza. Tem 52 de água suja aqui. Aí tem reputação. Aí pressionar pra resgatar. Então aqui, ó. A gente pode resgatar 9. Olha, vai dar 468 balde. Tá. Aí a gente resgata esse daqui, ó. Esse item aqui. Agora, a gente vem aqui na lista de amigos. Aí você pode mandar aqui pros seus amigos, né? Seus amigos podem ter uma proporção de troca mais vantajosa hoje. Ah, então é questão de troca, tá vendo? Aí se você vir aqui, ó. 5 gemas. Meu Deus, cara. Vamos lá. Tem o edge, tem o range. Deixa eu pegar aqui. Proporção de troca. Isso aqui tem que ser mais. Pelo jeito. O meu é 52. 51, 52. Retorno. Retorno. A sessão ainda não foi iniciada. É. E aqui vai ser complicado, né? Tá vendo? Todos eles não iniciou a sessão, mano. Opa, tem uns aqui. Cara, quem quer dizer isso aqui? Eu não sei. Tá com uma letra aí. Então aí tem que ir completando essas paradas aqui, beleza? Ó. Tá, ok. Vamos voltar aqui. A gente tem um arquivo. Nesse arquivo você pode compartilhar, se você quiser, nessa fotinha aqui. Ou você pode baixar pra você, tá? Clicando em compartilhar. É isso. É só compartilhar ali, ó. Nós iremos nos reunir. Se eu pego o link, já era, você envia pra quem você quiser. Beleza? Então, é um web-evento bem simples, galera. Como todo web-evento é, né? Não esquece. Deixa aquele like. Compartilha aí com os amigos. E dá aquela força também, caso você queira ser membro aqui do canal. É apenas 5 reais. Você me ajuda. E também libera os emojis pra você interagir com o pessoal no chat. Galera, não tá sendo fácil gravar aqui. É, devido a alguns problemas aí, né? Com os vizinhos, é. É muito barulho e... Cara, chega a desanimar. Então, conta aí com o apoio de vocês. Se não, vou ter que parar, cara. Vou ter que desistir de tudo, né? Bom. É isso aí, gente. Valeu. Até o próximo videozinho de evento. Valeu. Fui. Fui. Fui.